Saudade é solidão acompanhada, é quando o amor ainda não foi embora, mas o amado já. Saudade é amar um passado que ainda não passou, é recusar um presente que nos machuca, é não ver o futuro que nos convida. Saudade é sentir que existe o que não existe mais. Saudade é o inferno dos que perderam, é a dor dos que ficaram para trás, é o gosto de morte na boca dos que continuam. Só uma pessoa no mundo deseja sentir saudade, aquela que nunca amou. E esse é o maior dos sofrimentos, não ter por quem sentir saudades. Passar pela vida e não viver. O maior dos sofrimentos é nunca ter sofrido. Hoje, no dia da saudade, esse lindo poema do nosso querido Agnaldo Silva. Bom domingo e um lindo, lindo, lindo final de semana para todos.